O Alfredo tem mais informações pra gente agora sobre o setor policial. O Alfredo Neto, é com você. Ana, ontem foi o maior bafafá por conta de uma arara, um monumento de arara, que acabou sendo destruído ali na Avenida Filinto Miller, quase cruzamento com a Clodoaldo Garcia, no início da Clodoaldo Garcia. As pessoas falavam que seria um caso de vandalismo, mas, na verdade, foi um acidente. Por volta das quatro da manhã, de sábado pra domingo, nas quatro horas da manhã de domingo, uma dupla que estava em uma moto na rua Aparício da Silva Camargo, vindo da Lagoa, sentido centro, não conseguiram parar a moto ao chegar na Avenida Filinto Miller, subiram no canteiro central e trombaram neste monumento. A pancada foi tão forte que a arara de concreto acabou toda arrebentada. A dupla que estava nessa moto foi resgatada pelo SAMU e o corpo de bombeiros para o Hospital Auxiliadora. Não tivemos informação sobre a idade das vítimas, apenas que, junto com as vítimas, haviam bastante garrafas de bebidas alcoólicas, como vódicas, uísque, e as vítimas possivelmente estariam embriagadas. A pancada foi tão forte, Ana, que uma das vítimas acabou perdendo vários dentes da boca após bater com o rosto neste monumento de concreto. As vítimas foram levadas conscientes, mas desorientadas por conta da forte pancada e seguem em observação no Hospital Auxiliadora. A polícia militar foi até o local, fez o registro da ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, por acidente de trânsito, lesão corporal dolosa, sem a intenção. E, Ana, logo depois desta ocorrência, por volta das 5 horas da manhã, já há quase 5h50, a polícia militar e o SAMU foram chamados a comparecer no bairro Vila Nova, na rua Almirante Barroso, aonde um homem teria invadido uma casa, dizendo que teria sido alvejado por um disparo de arma de fogo. O homem estava com a cabeça ensanguentada, os vizinhos que acordaram ali com a grita do rapaz, gritando por socorro, dizendo que estaria sendo perseguido por criminosos e que seria morto, acabou deixando aquela vizinhança em pânico. A polícia militar e o SAMU foram chamados. Ao chegar no local, a médica do SAMU conferiu ali que a vítima não tinha nenhum ferimento por arma de fogo, não tinha nenhum ferimento, eram apenas cortes na cabeça provocados pela própria vítima que tentava invadir as casas, batendo com a cabeça e tentando pular as cercas elétricas que tinham as casas. O homem de 31 anos, que tem passagem por tráfico de drogas, furtos e também é suspeito de um homicídio ocorrido em 2010, sofre de problemas psiquiátricos e estava assustado a todo momento ofendiu os policiais e também os funcionários do SAMU e precisou ser dominado e depois sedado para poder ser levado para a UPA, onde passou por exames e foi liberado. Registro esse ocorrido ontem, Ana, que chamou a atenção dos moradores ali do Vila Nova. Ana, final de semana foi bastante movimentado, várias ocorrências de violência doméstica, perturbação da tranquilidade, furtos. Tivemos uma panificadora aqui no bairro Vila Nova que foi invadida por ladrões durante a madrugada de domingo e acabaram levando aí vários objetos e também dinheiro do caixa, mas sem nenhum assalto. A irmã amada foi durante a madrugada, porta arrombada, prejuízo para o proprietário. Fora essas ocorrências, Ana, mais graves, as outras foram aquelas rotineiras, violência doméstica, e perturbação e furtos. Graças a Deus, tivemos um final de semana não tão violento como outros que a gente já presenciou aqui com várias ocorrências de homicídio, tentativa de homicídio. Infelizmente, somente uma morte desse jovem de 18 anos após o confronto com a Polícia Militar e vamos aguardar aí o trabalho da Polícia Civil para novos desfechos. Foram essas ocorrências, Ana. Uma ótima manhã para você, Antônio Luiz, e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Antônio Luiz